Dei por mim um certo dia pelos amigos desprezado Com falta de mantimentos, todo ruto e esfarrapado Chorei e me arrependi e já depois de não ter cura No calor da juventude fazemos muita loucura Lembrei-me então de meus pais que por mim tudo faziam Eram palavras de ouro tudo aquilo que me diziam